Antes de começar a explicação, peço que deem um joinha no vídeo, se inscrevam no meu canal e que cliquem no sininho de notificações. Podem opinar também nos comentários. Oi, pessoal! Eu sou a Francinilda do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar pra vocês, pessoal, esse colarzinho. Ó, ele é lindo, delicado. Agora, pra você tá usando no final do ano, né? Da passagem do ano, ele fica muito lindo. E ele é muito fácil de fazer, tá, pessoal? E é uma criação minha e eu resolvi a fazer o passo a passo dele hoje pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Aqui, eu vendo ele por 12 reais, tá? Você... Varia muito, às vezes, o preço do material, de um lugar pro outro, né? Mas aqui, eu vendo ele por 12 reais, tá? E ele é um conjuntinho. Eu tenho o colarzinho. Eu vou agora fazer o passo a passo do colar. Depois, eu vou postar o vídeo do brinco e depois da pulseirinha, tá? São três pecinhas, tá, pessoal? E os três dá pra você vender por 30 reais, os três, tá? Esse daqui eu fiz com a linha brilhosa, a princesa moda, brilhosa, grossa, né? Com brilho prata. E ele ficou muito bonito e delicado. Aí, você pode fazer aí da cor da sua preferência, né? Pra fazer ele, eu vou precisar de 50 pérolas número 6, tá? Ó, pérola número 6. Vou precisar de 50 pérolas. Eu vou usar a agulha 1.75 milímetro, tá? Vou precisar de agulha de tapeceiro, grossa. De isqueiro. Vou precisar de tesoura. E vou usar... Eu não vou usar a linha com brilho, tá? Vou usar a princesa moda, grossa. 100% polipropileno, tá? Essa linha, pessoal, ela pode ser substituída pela Anne, pela Cleia 1000. Só que a Cleia 1000, se você for usar ela, você tem que usar ela dois fios, tá? Fio duplo. Aqui é a princesa moda, grossa, 100% polipropileno. A textura dela é 288, tá? Vamos lá, começar? Pra começar, eu vou inserir a linha na agulha. Vou colocar a linha na agulha de tapeceiro. Opa! Pronto, coloquei a linha na agulha. Agora, aqui nessa linha, antes de eu começar o colar, eu vou colocar 48 pérolas. Ó. Aqui eu tenho 50 pérolas, que eu vou precisar pra fazer o colar. Mas eu vou colocar aqui agora na linha, só 48, tá? Vai ficar duas pérolas pra fazer o acabamento no final, tá? Eu vou colocar minhas 48 aqui na linha, aí depois eu volto com vocês, tá? Então, pessoal, voltei, ó. Eu já coloquei as 48 pérolas aqui na minha linha, tá? Agora, eu vou fazer 100 correntinhas. Eu vou fazer assim, duas rodadinhas na agulha. Uma, duas. E vou fazer aqui 100 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer minhas 100 correntes. Aí, depois eu volto com vocês, tá? Então, pessoal, voltei, ó. Já fiz aqui as 100 correntinhas. E agora, eu vou voltar, eu vou... Na próxima corrente, ó, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Fiz três correntinhas. Agora, aqui, eu vou trazer uma pérola. Ó, vou trazer uma pérola. E vou prender ela aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Ó, eu seguro ela com esse dedo aqui, ó. Seguro a pérola, que ela vai ficar pra cá, pra fora, tá? Não vai ficar pra cá, ela vai ficar pra cá. E vou fazer um ponto baixíssimo prendendo, ó. Prendi com ponto baixíssimo. Opa. Pronto. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, aqui é onde eu comecei, ó. Porque eu fiz aquele primeiro ponto baixo. Aí, eu vou contar daqui, ó. Depois desse ponto que eu fiz ponto baixo, antes de começar as três correntinhas, eu vou contar uma, duas, três. E vou prender na quarta correntinha com ponto baixo. Ó. Prendi aqui na quarta corrente com ponto baixo. Tá? Agora, eu vou fazer de novo. Três correntes. Uma, duas, três. Agora, eu vou trazer de novo outra pérola, ó. Vou trazer aqui que tá na linha, todas as pérolas, as 48 pérolas. E aqui, ó, vou segurar a pérola com esse dedo aqui, ó. O dedo do meio da minha mão. Segura a pérola. Puxo a linha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando aqui, ó. Ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer de novo três correntes. Uma, duas, três. Agora, eu vou contar... Três correntes da base. Aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta corrente, eu vou fazer outro ponto baixo. Ó. Fiz um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Vou fazer de novo. Uma, duas, três correntes. Vou pegar a pérola. E vou segurar com o dedo do meio da mão. Do meio da minha mão. Segura a pérola, ó. Prendo ela aqui com esse dedo. Vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Ponto baixíssimo. Vou fazer agora três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Aqui da base, eu vou contar três correntes. Ó. Uma, duas, três. E vou fazer na quarta um ponto baixo. Pena? Ó. Vai ficando assim, ó. Vou fazer mais uma pra mostrar pra vocês. Uma, duas, três correntes. Vou pegar a pérola. E vou segurar ela com o dedo. Vou pescar a linha e fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer mais três correntes. Uma, duas, três. Vou pular aqui três correntinhas da base. Uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer o ponto baixo. Ó. E eu vou fazer desse jeito aqui, até o final da corrente. Daí, cem correntinhas que eu fiz. Tá? Aí, eu vou fazer a minha. Você faz a sua aí. Aí, depois, eu volto com vocês pra virar pro outro lado. Tá? Então, pessoal. Voltei, ó. Aqui, eu coloquei 24 pérolas, tá? Ficou 24 pérolas e 24 vezinhos assim, ó. Tá? Aqui, sobrou duas correntinhas. Mas, não tem problema essas duas correntinhas, tá? Depois, é só estica um pouquinho a linha assim, ó. E aí, você desmancha aqui, ó. É melhor passar duas correntinhas do que faltar, né? Porque se faltar, você vai ter que desmanchar todo o trabalho. Aí, depois, no final, é só desmanchar mais esses dois pontinhos aqui com essa linha. Só é puxar essa linha aqui, que desmancha esses dois pontinhos. Aí, fica certinho aqui, tá? Não tem problema nenhum essas duas correntinhas que ficou aqui, tá bom? Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, aqui do outro lado, ó, eu vou virar o trabalho. E aqui do outro lado, eu vou fazer pontos altos, tá? Fazer... As três correntinhas que eu subi, ela já é equivalente a um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer aqui. Nessas três correntinhas que eu deixei aqui no meio da base, antes de prender o ponto baixo, eu vou fazer ponto alto para cada ponto, tá? Aqui é um ponto com as correntinhas que eu subi. Dois. Três. E eu vou fazendo ponto alto para cada ponto de base. Vou fazendo ponto alto para cada ponto da base. Ponto alto. Vou fazendo aqui ponto alto. No espaço que eu deixei de três correntinhas, vou fazer ponto alto de novo. Um ponto alto para cada ponto de base, eu vou fazer até chegar aqui no final do colar, onde foi começado a colocar as pérolas, tá? Eu vou fazer assim, o ponto alto. Até lá, e vocês fazem o seu, e depois eu volto com vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, ó, voltei, eu já tô chegando aqui, ó, no último pontinho, né, ponto alto que eu vim fazendo. Quando eu vim colocando as pérolas, fiz fazendo três correntinhas colocando a pérola, três correntinhas fazendo ponto baixo, três correntinhas colocando a pérola. Então, até chegar aqui, ó, quando chegou aqui, que eu coloquei a última pérola, eu subi três correntinhas. E aqui, eu vim fazendo para cada ponto de base um ponto alto, tá? Em cima de cada ponto de base. E agora, eu já tô chegando aqui, ó, no final. Falta só um pontinho. Aí, agora, eu não vou fazer o ponto alto aqui no último pontinho, tá? Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou prender no último ponto que falta, ó. O último ponto que falta pra terminar todos os pontos altos. Eu vou fazer agora aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou já começar a fazer a outra carreira de pérolas, tá? Colocar a outra carreira de pérolas. Daqui, eu já subo uma, duas, três, quatro correntes. Eu prendi as pérolas da primeira carreira com três correntes e prendi a pérola. Agora, eu vou fazer quatro correntes e vou prender a pérola, tá? Aqui, eu já fiz as quatro correntes. Vou pegar a pérola. Vou trazer a pérola. E vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Aí, vou prender aqui aonde eu prendei a primeira carreira que eu fiz, ó. No ponto baixo, aonde eu prendi a primeira carreira, eu vou prender novamente com ponto baixo. Opa, escorregou aqui. Prendi com ponto baixo. Ficando assim. Vou fazer agora mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou pegar mais uma pérola. Pegar a pérola. Vou prender com ponto baixíssimo. Prendi. Uma, duas, três, quatro correntes. E vou prender aqui aonde eu prendi a primeira. Primeira carreira. No ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Ficando assim, ó. Fazer de novo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou trazer outra pérola. Pérola. Trazendo a pérola na linha. Trouxe a pérola. Prendo com ponto baixíssimo. Faço mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Prendo aqui no meio, ó. Aonde eu prendi a primeira, a primeira carreira de argola, quando eu vim colocando as primeira carreira de argolas, eu prendi aqui com ponto baixíssimo, né? Aqui no meio, eu vou colocar de novo aqui. Aonde eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou fazer o outro ponto baixo. Ó. Perdão, ponto baixo. Eu vim fazendo ponto baixo na primeira. Vou fazer de novo. Uma, duas, três, quatro. Essa primeira aqui eu fiz com três, essa agora é com quatro. Opa. Trouxe a pérola. Prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou prender aqui, ó, com um ponto, em cima do ponto baixo, vou fazer o outro ponto baixo. Prendendo a outra argolinha, tá, de pérola. Ó. E assim, eu vou fazer até o final lá, tá? Eu vou colocar, vai, eu vou colocar mais 24 pérolas de novo, tá? Que são 48 que eu coloquei na linha. Então, eu tenho que distribuir mais 24, tá? Vou fazer a minha até chegar aqui, ó, no final, desse jeito que eu tava fazendo, que eu vinha fazendo, tá? Segunda carreira de pérolas. Aí, eu volto com vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, voltei, ó. Só faltam duas pérolas pra colocar. Fazer uma, duas, três, quatro correntes. Trago a pérola. Prendo com ponto baixíssimo. Vou fazer quatro correntes. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Prender aqui no meio. Com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Fazer mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou trazer a pérola. Trazer a pérola. E vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três, quatro. Agora, aqui, a última argola, a última argolinha. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Finalizando aqui, a segunda carreira de pérola que foi colocado no colar. Ó, puxei a linha e prendi com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar a linha. E vou arrematar. Puxo a linha aqui pro lado direito. Viro pelo avesso. Puxo. Puxo a linha de novo pro lado avesso do trabalho. Então, vou queimar a ponta da linha pra não escapar, tá? Ó, ficou assim. Ficou lindo o colar. Agora, eu vou fazer a cordinha de amarrar. Essa cordinha aqui de amarrar, tá? Ficou todo cheio de pérolas. Eu coloquei o nome nele de colar pérolas, tá? Porque ele tem bastante pérolas. Agora, eu vou deixar um pedaço de linha desse tamanho, mais ou menos, de um palmo de linha, tá? Eu vou deixar assim antes de começar. Pra depois tá fazendo o acabamento no final da cordinha, tá? E aí, eu vou inserir a agulha e vou fazer duas rodadinhas na agulha, ó. Uma rodadinha, duas rodadinhas. Aqui formou a casinha. Aí, eu vou fazer 60 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as 60 correntinhas, aí depois eu volto com vocês. Então, pessoal, aqui eu já fiz as 60 correntinhas. Agora, aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, aonde eu terminei no colar. Ó, aonde eu terminei aqui. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo, ó. O primeiro, eu vou, aqui é um dessas correntinhas que eu subi pra começar essa carreira de ponto alto. Eu vou contar um, dois, três. Na terceira correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou percorrer aqui todo o colar fazendo ponto baixíssimo. Só que eu vou fazer o ponto só pegando uma alcinha do ponto. Ó, o ponto tem duas alcinhas. Uma, duas, né? Ó, são duas alcinhas. Só que eu vou trabalhar só nessa alcinha do lado de lá. Ó, não vou trabalhar nessa alcinha de cá. É do lado de lá, tá? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo para cada ponto, pegando só uma alcinha do ponto. Ponto baixíssimo é o ponto que vem direto. Só coloca a agulha aqui, ó, na alcinha. Pesca a linha e vem direto, ó. Vou pegar aqui na alcinha do ponto. Na alcinha do lado de trás do trabalho. Não é na da frente. Vou fazer pontos baixíssimo, ó, para cada ponto. Vou deixar sempre a alcinha de cá, até chegar lá no final, tá? Ó, pegar só a alcinha de lá do ponto. Ó. Pegando só a alcinha de lá. Essa de cá eu deixo sem fazer. Ó. Vou fazendo assim. Pontos baixíssimo para cada ponto de base. Pegando só a primeira, a segunda alcinha. Essa é a primeira alcinha da frente, a segunda alcinha de trás. Vou pegar só nela pra fazer o ponto baixíssimo. Tá? Vai ficar assim, ó. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final do colar. Tá? Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, aí eu volto com vocês, tá? Ó, pessoal. Já cheguei aqui com ponto baixíssimo no final do colar. Ó, aqui. Lembra que eu deixei esse pedaço de linha antes de começar a corrente? As 60 correntes. Aí, eu prendi aqui, ó. No começo aqui do colar. Aí, vim percorrendo com ponto baixíssimo. Só de uma alcinha do ponto. Aí, agora, já cheguei aqui, ó. Chegando aqui, agora eu vou fazer mais 60 correntinhas, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Vou fazer minhas 60 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer minhas 60 correntinhas. Depois que eu fizer as 60 correntinhas, eu vou deixar um pedaço de linha também. Aqui no final. Igual eu deixei aqui antes de começar, tá? Pra poder tá colocando a pérola, tá? Eu vou fazer minhas 60 e depois eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, ó, já terminei aqui as 60, né? Agora, eu vou colocar a pérola, né? Lembra daquelas duas pérolas que eu falei que tinha que deixar pro acabamento? Então, que foi colocado só 48 na linha antes de fazer o colar? Então, sobraram aqui as duas. Agora, eu vou aqui queimar a ponta da linha pra ficar melhor de colocar na pérola. Se você preferir, você pode colocar na agulha, né? Mas aí, como essa linha é de seda, então, pode queimar aqui, que ela já vai dar certo pra colocar aqui na pérola. Ó, coloquei aqui. Vou trazer a pérola pra cá, ó. Pro começo da corrente, pro final da corrente, onde eu terminei a corrente que deixei a linha, tá? Aqui, eu vou fazer uns três nozinhos aqui. Pra pérola não tá escapando. Ó. Fiz um nozinho. Fazer mais um. Os dois, acho que já dá. Ó, já não passa mais aqui a pérola, tá? Então, aqui eu vou cortar e vou queimar. Cortar a pontinha. E vou queimar. E assim, eu vou fazer desse jeitinho aqui. Eu vou fazer desse outro lado, tá? Do mesmo jeito. Colocar a pérola aqui na linha, igual eu fiz. Depois, eu volto com vocês. Então, pessoal. Eu já terminei. Eu já coloquei aqui as duas pérolas, nas duas pontas aqui, né? E ficou assim. Ficou lindo colar. Esse beige, né? Ficou muito lindo. É, mas você pode fazer da cor da sua preferência. Ele é um colar muito lindo pra você tá fazendo, pra você usar agora no ano novo, pra você presentear. Pra você que vende também, é muito bom pra ganhar um dinheirinho, porque ele é um colar muito fácil e rápido de fazer, tá? E fica muito lindo. Aqui é só você amarrar. Só você tá amarrando no pescoço. Ó. Ficou lindo o colar. E o próximo vídeo, pessoal, eu vou fazer o brinquinho, tá? Que é o conjuntinho desse colar pérola, tá? O nome desse colar, eu coloquei o nome dele de pérolas, porque ele tem bastante pérolas, tá? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Se você estiver gostado, se inscreva no canal. Dê um joinha lá. E aperte o sininho de notificações. Que é muito importante pra vocês terem notificações quando eu postar um novo vídeo, tá? O próximo vídeo é o próximo vídeo.